Gente, vou dar uma dica para vocês que amam cães e gatos. Quando você entra no YouTube, você digita a música para acalmar cães e gatos. E aqui, nessa barra de rolamento aqui, você vai lá buscar o que você quer. Então, tem vídeo aqui de uma hora, de três horas. Você escolhe aqui, olha quanta coisa tem, olha, para relaxar o seu pet. Então, é uma dica legal para você que vai estar em casa. Eu vou colocar uma música que eu sempre uso aqui no consultório, para vocês verem que parece música de neném. E aí, você pode deixar essa música ligada, você pode deixar... Olha só que legal. Você pode deixar a música ligada, você pode fazer as suas coisas normais na sua casa. E o pet vai lá e fica relaxando. Está vendo? Pode acreditar, eles dormem mesmo, tá? Experimenta na sua casa e depois coloca aqui embaixo para mim nos comentários. É muito bacana. Tchau, tchau. Obrigado.